Fala galera, beleza? Eu sou o Depôs e hoje a gente vai abrir mais um item pra nossa coleção. O que será isso daqui? Será que eu coloquei na thumb? Será que eu não coloquei e tô fingindo demência? Então, vamos abrir esse item aqui e ver o que que vem pra minha coleção. Eu tô ligado o que que é, mas eu vou fazer um pouquinho de drama pra vocês. Então, bora lá começar esse vídeo, mas antes disso, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e lembra de ativar o sino de notificações pro YouTube te avisar quando eu subir vídeo novo aqui no canal, né? Então, bora lá? Vamos lá, vamos começar a abrir esse item aqui, ele veio do meu brother, o binário, tá? Então, vamos começar a abrir ele aqui pra gente ver se tá tudo certinho, conforme, combinado. Se não é muito só negativa, né? E pega o dinheiro de volta. Brincadeiras à parte, vamos começar a abrir aqui o item. Com cuidado, porque eu já entendi que ele balou diretamente em cima da caixa do produtor. Então, é foda, né? Faz um cortinho a mais aqui sem querer, você já corta a caixa do produto. Ah, esse aqui é sulfite? Cara, ele realmente fez isso que eu tô pensando. Digo mais, ainda bem que eu durex na caixa. Ah! O que que seria isso aí? Opa, pera aí. O que que seria isso aqui? Já tá bem claro pra você que é o Nintendo Wii O. Versão básica branca, tá? Vamos ver como é que tá os dados da caixa. A caixa tem alguns emendos, alguns durex aqui na caixa, né? Já foi emendado, né? Dá pra ver que não teve os bilhões cuidados do mundo, mas tudo bem. Isso acontece com o videogame antigo. E o nome de um videogame mais tão novo. Então, a caixa até que tá bem conservada pelo tempo que ele foi lançado. Então, vamos começar a abrir aqui. Eu acho que, na real, não é que tá com durex, porque ele colocou. Ele colocou pra não abrir no processo mesmo. Eu espero que alguns durex aqui, eles parecem ser mais antigos mesmo. Deixa eu pegar o estilete que eu joguei ali. Pronto. Vamos abrir aqui. Agora, por onde que eu começo? Eu vou começar por aqui, que eu acho que aqui tá mais aberto. Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, ele colocou aqui também. Na real, não. Eu acho que ele colocou esses durex agora mesmo. Dá um tapa na orelha dele. Olha, pra soltar isso aqui, vai rasgar a caixa, velho. Todo cuidado é pouco agora, hein? Olha. Ai, meu Deus. Desespero. Tem que dar uma limpa, né? Ainda bem que a caixa é branca. No máximo, se passar um produto aqui desbotado, desbotou do branco. Então, branco pra branco, tá branco, né? Beleza? Vou ficar abrindo aqui também do lado. Nossa, ele colocou em tudo quanto é canto pra proteger. As laterais. Foi. Tá certo. Pelo menos protegia pra não ficar abrindo. Só deveria ter ligado numa caixa de papelão dentro, né? Pra não conseguir ficar batendo, né? Porque sabe como é que é correio, né? Correio vai batendo pra lá e pra cá, pra lá. Bate, bate, bate. Tá nem aí. Ah, ele deu uma protegida por dentro aqui também, agora. Com o plástico bolha aqui dentro. Ó. Tentar mostrar pra vocês aí que tá meio difícil de manusear o celular. Plástico bolha. Então, vamos tentar abrir aqui. Dessa vez eu não vou jogar no estilete, porque vai que eu preciso dele de novo. Então, vamos começar aqui, ó. Deixar aqui pra vocês verem. A gente puxar as divisórias. Nossa, ele colocou junto. Deixa eu só tentar soltar aqui, ó. Agora vai. Caixa. Beleza. Tirou. Legal, pelo menos tá com todas as cingüentas aqui da caixa certinho. Ok? Vamos colocar a caixa aqui com cuidado. Não, brincadeira. Colocar a caixa aqui com cuidado e vamos começar a ver o que tem aqui. Tá pegando certinho? Beleza. Então, vamos lá. Com o plástico bolha. Pra gente tirar. E já de cada, acho que já dá pra vocês verem o item aí, né, ó. Super Smash Bros. Brown do Nintendo Wii original. Mandou de brinde aí. Vixe, o mídia até caiu já. Provavelmente chacoalha isso aí. Ó. Mídia originárias do Nintendo Wii. Jogão, por sinal, hein. Joguei muito na época. Porém, a capinha tá quebrada, mas o que vale a intenção. Isso aqui vem de brinde. Então, muito obrigado pelo brinde aí, viu? Ó. Smash Bros. Brown originalzinho. Isso daqui, pra quem não sabe, é utilizado também pra desbloquear o modo Wii dentro do Wii U. Ah, tá quebradas as travas aqui. É por isso que a mídia caiu. Isso aqui é de menos. Depois a gente tenta proviscer uma capinha de DVD e colocar no lugar. Bom, agora vamos ao que interessa, o que vem de itens aqui dentro, tá? A gente tem aqui, provavelmente, o controle, o gamepad e o console em questão. Vamos ver o estado disso aqui, porque console branco marca demais, gente. Diga lá, de passagem, pelo próprio Play 5, né? Nossa, nem lembrava que o gamepad do Wii U era tão grande desse jeito. Olha isso na mão. Não lembrava mesmo. O console já tá com os grips aqui, eu já até sei o porquê, ele já me mandou fotos. Porque os grips, os analógicos estão bem marcados. Nossa, que dó. Olha isso. Ai, que nojo. Beleza, deixa eu colocar o grip de volta aqui. Depois eu dou uma limpadinha aqui. Aí está tudo certo. Pelo menos tá com o grip, né? Dá pra jogar. Tem que confortar o viewzinho. O resto, provavelmente, tá de boa. Não tem muitos riscos aparentes. Talvez eu tenha que dar uma limpadinha extra aqui, né? Pra higienizar, porque tem algumas marcas de gordura nesses vãozinhos, né? Eu vou dar uma limpada mesmo. Mas está aqui, ó, com o plástico original. Bacana. O que vem. Eu acho que esse console era filho único, viu? O único dono. 0km que foi contrário. Deixar aqui de canto. Daqui a pouco eu coloco aqui de volta. Aqui, a gente tem o console, propriamente dito. Essa versão branca do Wii, ela não tem 32GB, tá? Ela é a versão de 8GB básica, comparada à versão de 32GB, que é a preta Deluxe, né? Vinha até com mais acessórios, por sinal. Nossa, eu também não lembrava que o console era desse tamanho todo. Faz tanto tempo que eu não mexo, alguns meses aí, que eu já até esqueci. Ficou consumir tanto com o Switch na mão. Olha o tamanho do console. Console branco. Bonitinho. Provavelmente está refletindo o ring light, não sei. Talvez. Esteja refletindo. Todos os acessórios, bonitinho. Deixa eu ver se tem cartão de memória aqui dentro. Tem cartão de memória aqui dentro, provavelmente porque está desbloqueado. Cartão de 4GB. Para fazer o desbloqueio do Smash. Perfeito. Aqui dentro ele tem, ó. Entrada de cartão, duas USBs. Dá para a gente usar. Aqui atrás tem mais duas USBs, que é para a gente plugar um HD e lotar de jogo. Tem que ser nas duas. E o console está aqui. Deixa eu colocar ele de volta aqui no plástico. Dele, né? A proteção. Deixar aqui no meu colo. Aqui dentro, a gente tem os manuéis do console. A gente tem aqui, ó. Manual do Wii. Bonitinho. E a gente tem os folhetos aqui que vêm junto com o Wii. Que vinha na época do certinho. Acho que cada um em um idioma aqui para o que eu estou vendo. Aqui está em inglês, aqui atrás está em espanhol e aqui atrás está... Sei lá o que é isso aqui. Francês, talvez. Deve ser isso. Então os manuais, os panfletinhos. Os manuais extras aí em idiomas diferenciados. Beleza? Eu acho que por sinal o Wii aqui foi montado no Paraguai. Vamos poder confirmar depois. Deixa aqui. Põe o console aqui de volta. É bem diferente mesmo da versão deluxe. Eu tinha uma versão deluxe do New Super Mario Bros. A caixa era maior, vinha nos acessórios. Agora aqui, o que a gente vai vendo? Vou colocar aqui no chão. Com cuidado. E aqui, gente, que está a questão. O que vem de acessório para a gente aqui embaixo? Tadam! Um controle... Nossa, até carregou aqui. Um pró-controller branco original. Aqui, ó. Pró-controller branco original. Para fazer par com esse carinha aqui que a gente tem em paralelo, ó. Olha que bonitinho. Esse aqui é o original. Esse aqui é o paralelinho, mas interessante. Pró-controller original branco para a gente utilizar no Wii U. Deixa eu colocar o outro aqui de volta. Olha que legal. Ficou. Está bem marcadinho também. Os analógicos também estão bem amarelados, gastos, etc e tal. Mas é original. Legal. Qualquer botãozinho que você aperta, ele já tenta ligar, sincronizar. Bacana. Também vai dar uma limpada. Tem que dar uma higienizada, né? Principalmente controle. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um chunk preto. Não sei dizer se isso aqui é original. Tá? Não sei como é que faz para ver. Eu acho que não. É paralelo. Não tem marca escrito... Não tem escrito Nintendo aqui embaixo. Paralelo, mas não do chunk preto. A gente tem um controle aparentemente original com o Motion Plus preto aqui para a gente. Aparentemente original. Está escrito bem certinho. Faz par. Pode ser que não seja original, viu? Made in China. Não sei. Aí já era. A gente pula aqui embaixo. Fica com o controlinho completinho para a gente aqui. Olha que legal. Faz tempo que eu não uso dessa maneira, hein? Eu tenho controle do Luigi, mas eu não tenho chunk. A gente também tem um chunk branco aqui. Esse aqui é o classicão que vinha com o Wii para a gente usar. Esse também aparentemente não é o original. Também não tem escrito Nintendo aqui embaixo. Também não está escrito Nintendo aqui embaixo, né? Na marca. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a fonte do Wii. Pro sinal, está com muita remendão aqui de fita crepe amarelada. Vou trocar essa aqui depois. Vou tirar aqui com muito cuidado. Eu vou passar uma fita isolante aqui. Porque é o certo, né? Emenda na parte elétrica. Com fita crepe não é suicídio, né, meu? Vamos ver como é que é o pino dessa fonte. Ai, padrão americano, gente. Padrão quadrado. Vou ter que usar adaptador aqui. Beija a mim isso aqui para poder plugar. Não dê a sorte de pegar uma versão pino nacional, né? O que mais que a gente tem? Acho que o resto é acessório. A gente tem o cabo original. Putz, agora tem o cabo original. Que delícia, hein? A gente tem o cabo original do Pro Controller. Se a gente quiser carregar ele. Ou usar via cabo, acho que dá para usar. A gente tem o Sensor Bar, que por sinal, está mega, hiper, ultra, blaster judiado aqui. Está cheio de risco, cheio de marca. Está muito judiado mesmo. É o original do console, mas está bem judiado. A gente tem o carregador do Gamepad. Aqui o original também. Também padrão americano, obviamente. E a gente tem, o que mais? Para finalizar, a gente tem aqui o cabo de vídeo original do Nintendo Wii. Que por sinal está nojento aqui. Olha, eu vou tomar as marcas aqui. Mas é o original do Wii. Do Wii U, né? Interessante. É um cabo bem diferenciado. Eu tinha também um cabo guardado, mas eu não sei onde foi parar. Eu acho que o do meu Switch está na caixa do Switch que está aqui em cima. Não dá para vocês verem agora. Mas é isso aí que acompanhou o Nintendo Wii U, que vem para a gente dessa vez. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar ele na placa de captura e vai filmar e ver como é que está funcionando. E se tem algum jogo instalado ou não está. E se ele está funcionando direitinho. Então, vem comigo lá que a gente vai testar agora. Bom, galera. O Wii U devidamente ligado. Como vocês podem estar vendo aqui. Não sei se está mostrando certinho da câmera dessa vez. Estou mostrando aqui para o lado, tá? Para vocês verem a tela. Ou eu posso até mostrar aqui para vocês. Mas o reflexo é tão grande que não mostra. A tela está um pouco fraca o brilho. Mas eu acho que é porque está piscando a luz de bateria aqui embaixo. A gente dá para vocês verem. Isso deve ser um dos motivos do brilho estar fraco. Espero que seja isso. Na real. Então vamos dar uma testada aqui por cima, tá? Ver o que dá. O ruim é isso daqui. Eu tenho que alterar os jogos por aqui inicialmente. Acho que vai ficar fraco demais. Mas vamos executar aqui. Tem um joguinho instalado aqui para a gente. Que é o Mario Maker. Agora vocês já estão vendo aqui na tela. Fica até mais fácil para a gente testar. A gente vai testar também o Smash que está aqui para a gente. Tá bom? Bonitinho. E vai testar também os controles. O controle em preto aqui. O Remote. E os Checks que vieram aqui. Juntamente com o Pro Controller. Que está aqui. Para quem quiser ver nessa câmera. Ou nessa daqui também. Aqui não dá para ver não. Aqui estava parecendo o Gasperzinho. Mas essa câmera aqui acho que dá para ver melhor. Espero que esteja mostrando direito. Da última vez que eu fui gravar o vídeo do Mega. Não estava mostrando nada direito. Coivou uns poucos pedaços dos cartuchos. Vamos lá. Mario Maker. Esse aqui é clássico. Dá para fazer live agora de Mario Maker. Mesmo sendo Mario Maker 1. Eu acho que vale a pena gravar. Jogar umas lives de Mario Maker. Porque Mario Maker é muito legal. Muito desafiador. A gente não tem o 2 para o Switch. Então a gente joga o 1. Dá para jogar online mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai que sacanagem. Nossa. O controle é um trambolhaço. Mas dá para jogar de boa aqui. Nossa. Sacanagem. Hum. Não é mesmo. Eu já achei que era mi Ferrari. Se eles inserem nele. Eu acho que funciona a questão da configuração para os altos controles aqui no Wii U. Por exemplo, para o controle. Eu não tinha pego nada mais um pouco. Desafiador. Isso aqui não tem nada porque é a tela do próprio jogo. Então, já viu. Tem a linha concluída. Agora, como é que é o Bitplugger? Será que é só plugar o próprio controle aqui e já vai funcionar direto? Vamos testar? Ai, fica. Fica. Foi. Funcionou. Agora sim. A gente está jogando com o controle normal. Vamos apertar aqui para a gente navegar. Agora a gente consegue navegar de boa capturando a tela. Vocês podem ver ali. É até mais prático. Porque não dá para fazer isso no Gamepad. Agora sim. Vamos testar de novo o controle. Para vocês verem. Então, vamos lá. Funcionando certinho. Vamos testar o controle. Testando lá. Lógico. Pulando. Pulando. Vamos lá. Uma mão só. Vixi. Tricou, hein? Uh! Gostar para vocês. Vou colocar meu editor ali na câmera. Mas está valendo. Está funcionando filézinho. Ah, era só vindo aquilo ali. Viu? O controle está funcionando assim. Está de boa. Está carregando. A gente vai testar ele também no Smash. Acho que dá, né? Beleza. O controle está funcionando. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sincar os controles aqui do Wii. Para a gente testar. O controle é devidamente sincado. Vocês podem ver que está navegando normalmente. A gente tem uma limitação de botões, obviamente. Por causa dos botões do Wii, né? Dois, um, sei lá. Muito limitado. O botão pode voltar. Acessar a pasta. Aqui atrás. A gente tem um P. E agora vamos plugar o check. Só para a gente ver se mudou alguma coisa. Vamos começar pelo branco mesmo. Tá? Para a gente só ter uma noção. Se muda realmente alguma coisa. Vamos lá. Ó, também funciona como... Para eu encher, ó. Agora a gente tem basicamente dois analógicos. Para quem a gente ver. Espero que de verdade a câmera esteja captando certinho isso para a gente. Vamos fazer um negócio aqui. Já que está tudo gado. Vamos aproveitar e plugar o Smash aqui também, ó. Smash Bros. Vou mostrar tudo aqui. Tentar, né? Eu de verdade espero que não esteja cortando, né? Vamos pegar aqui com cuidado. A capa está quebrada, né? O Wii não vai ter uma capinha branca, né? Mas tudo bem. Pega a capa de DVD aí. Se tiver alguma. E o vídeo coloca para aproveitar. Plugar o Smash aqui. Ele vai ter que abrir, provavelmente, pelo modo virtual e ir. Vamos ver. Vamos lá. Pronto. Aqui não precisa. Graças a Deus. Não precisa de... Isso daí. Põe no modo Classic. Nossa, os bonequinhos. Ele não liberava. Libera o personagem. Acho que vai liberar o personagem aqui, se eu não me engano. Libera. Tem o Snake. Ixi, tem um monte. Vamos tirar de barra. Vamos ver. Ah, é. Estou ouvindo barulhinho. Ele solta o somzinho por aqui também, ó. Esqueci disso daí. A origem do somzinho no controle vem daqui, gente. Vixi, saudade de jogar isso aqui na época, hein? Mas, nossa, eu jogava muito. Eu lembro a primeira vez que eu joguei isso aqui foi num evento. Eu joguei, nossa, foi sensacional. Aí foi aí que surgiu a paixão no Wii, né? Essa tela é dos Twilight Braces. Vixi, ó. Boa bacana. Ah, eu ganhei. Beleza. O controle está funcionando. O Tia que está funcionando. Vamos plugar o Tia que preto agora. Só para a gente finalizar. Esse aqui. O controle do... O controle é que a gente viu no Mario que funcionou. Espero que você precisa plugar o Tia que preto aqui. e ter certeza que o Tia que está funcionando. Vamos ver. O Tia que preto plugar. Agora ficou até bonitinho o controle, hein? Nossa, era um sonho ter controle assim. Não sei se está vendo. Ah, está funcionando, sim. Só na loja que está com uma marca aqui. Espera aí, só. O Wesley, se ver esse vídeo aqui, ele vai ficar peco, meio jogando com o Ali. O personagem que ele mais gosta, ele vai não ser me jogar direito com ele. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam aí desse Wii U? Acho que a gente já testou os controles, testou os dois chunks, testou o Pro Controller e a gente testou o Gamepad também. Acabou a bateria, por sinal, tá? Então a gente testou tudo. Ah, eu mostrei para vocês a canetinha do Gamepad. Vamos ver se está foca aqui, está pegando. Ela está um pouquinho só, levemente amarelada, mas é de se esperar. Geralmente com o sole branco, dependendo de onde pega a luz, como pega a luz, acontece essas questões de ficar bem amarelada. Mas se você tiver, a caneta Stylos aqui, a Stylos, é bem tranquilão. Deixar ela aqui guardadinha atrás da Gamepad, não tem problema nenhum. Então é isso. Agora é só dar uma limpeza direitinho nesse Wii U aqui, dar uma gerizada. Tirar um pouquinho de marca de gordura nas alterais aqui, que será o comum acontecer. e colocar ele no uso para coleção e jogar uns joguinhos aqui de Wii e Wii U com a mulher, para poder exercitar um pouquinho. Afinal, os controles remotos eram perfeitos para jogar os jogos de esportes. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, você está ligado. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações para receber tudo o que eu vim te postar aqui no YouTube. E claro, se você apoia nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente vem postando aqui, considere se tornar um membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Isso vai ajudar demais a gente aqui no crescimento do canal e vai continuar apoiando a gente aí. E, obviamente, eu não posso esquecer de agradecer os nossos membros que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo, que já estão apoiando o nosso canal, já são os nossos membros. Então é isso aí, galera. Forte abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Até mais. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.